oi pessoal do canal caçador 5.5 deixei esse buracinho aqui pedi tatupebo vou botar alguém aqui nele para ver se ele sai como no vídeo passado ele pedi para mostrar botando água vai dar certo e tal que está sa não palco tia vodê com você eu eu to não é pessoal mas agora sim me posso consagrar E aí Só um bimão. é que é só que é um e é botazinha já é só para ele que passa outro buraco para poder soltar ele não solta que vem que é só se pega aqui e vai embora também é louco porta-braça de novo caçador 5.5 nós